Se você não tem um videogame desse aqui, ou um computador, eu vou te mostrar algo incrível aqui que você não viu em lugar nenhum. Mas você tem um celular, né? Que você tá vendo esse vídeo. Então, ó, presta atenção e siga os meus passos. Primeira coisa, você precisa de algum controle GamePad aí que você possa comprar, compartilhar no seu Bluetooth. Pode ser de Xbox também, ou de Play 5, qualquer controle, entendeu? Segunda coisa, você vai precisar de um cabo HDMI compartilhado com a sua televisão, certo? Que você vai jogar a imagem do seu celular pra TV. Vai ficar muito irado. E o que eu quero mostrar pra vocês hoje é o Need for Speed Underworld 2. Você vai entrar nesse site aqui, ó, Homes Mania, e vai baixar esse game, e vai baixar esse emulador aqui, ó, Nintendo GameCube. Vem aqui, ó, coloca para baixar. Esse aqui é o emulador que você vai baixar pra rodar os jogos, ó, do Open Emulator, certo? Na Play Store. Conecta seu controle aí, ó, no celular, via Bluetooth, certo? E vamos jogar a imagem do celular pra televisão agora. Pronto, ó, já conectei o cabo aqui, ó, conectei o controle, a imagem do celular tá passando pra televisão. Então, vamos abrir o emulador aqui, ó, abriu o emulador, o jogo que você baixou já está aqui, iniciou o jogo, e olha lá. Olha aí que nostalgia, galera, ó, tô aqui jogando no meu celular, conectado com o controle do Xbox, e vou passar a imagem pra televisão. Olha só que irado, hein? Olha lá. Olha a nostalgia, hein? Top demais. Cê é louco, hein? Tá aqui conectado no celular, hein? Hi, I'm Rick Burk. Top, hein? Pirado, hein? Show, né, ó? Tá bom, tem, ó.